Dudu confessa que recebeu proposta de time europeu. É, torcedor, não é fácil segurar esse jogador. Palmeiras ainda vai ter muito problema pela frente. Ainda mais chegando uma Libertadores, mais um Mundial. Vem tudo aí pra quebrar. Fechou? Tamo junto. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Então, roda a vinheta! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo. É, torcedor, é com muita palestrinidade que eu venho aqui nesse canal pra mais um vídeo pra vocês. Então, pra gabaritar, quebrar tudo, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o like pra fortalecer sempre. Então, vamos pro vídeo! Família Palmeirense, é o seguinte, o Dudu na coletiva, mais uma informação aí que ele deu, que ele recebeu propostas de times europeus, é, times da Itália. E ele mencionou também que até pro Barcelona, pro Real Madrid, tirar ele do Palmeiras, hoje é difícil. O porquê disso? Porque o Dudu, ele teve um aumento salarial, o Dudu, ele tem um grande carinho pelo time, pela torcida, pela estrutura. Não falta nada pra nenhum jogador do Palmeiras, a estrutura do Palmeiras é de primeiro mundo. Ai, graças a Deus! E ele falou, que que adianta eu ir jogar na Europa só pra falar que joguei? O salário é praticamente o mesmo. Eu vou chegar lá pra chegar num time, clube europeu só pra falar que joguei na Europa? Não compensa. Todo mundo sabe que é difícil até o Dudu chegar num patamar de Real Madrid, Barcelona, que o pessoal só vive disso. Mas não, tem outros times de outros escalões, como exemplo, na Itália, a gente tem o Milan, tem a Inter, tem a Juve. Então tem outros times, o Napoli, então tem diversos times aí que são grandes também e vem com uma força. Então, parar pra ver, o que o Dudu falou, ele foi muito racional. Obviamente que o salário, tudo que ele recebe, pesa nisso. Tem esse grande peso realmente, porque se ele vai receber 4, 5 vezes mais, ele não ficaria no Palmeiras, que é o caso dos Chinas. Só que os Chinas é o seguinte, ele vai lá, vai chegar na China, vai ficar sumido lá dois anos, aí vai ser aquela loucura pra voltar pro Palmeiras, pra voltar pra um clube do Brasil. Já viu como que é, né? Porque é assim, o jogador fica muito feliz quando chega na China, mas depois que tá lá, hum, é difícil, hein? O cara quer vir correndo, voltar pro Brasil. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual será que é o time da Itália que procurou o Dudu? E o Dudu tá certo de ficar no Palmeiras? Na minha opinião, tá? Eu arriscaria aí, sei lá, a Inter de Milão ou então o Milan, que eu acho que cairia muito bem. O futebol do Dudu, nesse país aí, na Itália, seria perfeito. Porque o Dudu, ele é um jogador rápido, é o estilo que ele joga, um jogador de ponta, um jogador rápido, um jogador brigador, um jogador que não perde fácil as jogadas, não perde a bola, ele é um jogador que protege bem a bola, uma das grandes características do Dudu é isso. Fechou, torcedor Palmeiras? Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, vem aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho, me procurem nas redes sociais, vamos conversar um pouco, vão lá no apoia.se barra cartanarede, deem um apoio, com dois reais você pode fortalecer o canal e fazer a roda sempre girar. Tamo junto, um grande abraço e falou!